A CIDADE NO BRASIL É, 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 é o brinco Com dinheiro, sem dinheiro É, 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 é o brinco No céu a lua caminha Tão triste, sozinha Pra não ser triste também Com pandeiro, sem pandeiro, meu amor É o brinco Com pandeiro, sem pandeiro É, 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 é o brinco Com dinheiro, sem dinheiro É, 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 é o brinco Com pandeiro, sem pandeiro É, 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 é o brinco Com dinheiro, com dinheiro, é o brinco Com pandeiro ou sem pandeiro, é o brinco Com dinheiro ou sem dinheiro, é o brinco Tudo se acaba na vida, morena querida Se o meu dinheiro acabar com dinheiro ou sem dinheiro, é o brinco